Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, espero que vocês estejam tudo tranquilo aí, certo? Apesar de tudo, né? As notícias Ave Maria, PIB, piadas e etc. E é o seguinte, eu passei aqui para dar alguns recados, né? A gente vai fazer aí um unboxing da Darkside semana que vem, beleza? A Darkside mandou aí vários livros impressionantes, então se prepara aí que eu vou falar um pouquinho de terror semana que vem. E essa semana agora, amanhã, eu estou indo para a Casa Poética, Vivências Artísticas, a inauguração da Casa Poética, que é dia 7 de março às 14 horas. Você está vendo esse vídeo aí, você mora lá perto, não mora, quer colar lá, é um novo espaço criado pelo Rodrigo Siríaco, certo? Em Emelino Matarazzo, né? Então a rua Miguel Rachid 611, Miguel Rachid 611, certo? Lá vai ter atividades gratuitas, abertas a todas as comunidades, a comunidade local. E se você tiver algum livro infantil, leve lá para o local. Se você tiver algum livro que você não está lendo mais, leve para o local, que a ideia é fazer uma biblioteca monstra lá também. O espaço está muito bonito, ele mandou umas fotos aqui para mim, eu estou namorando espaço infantil. E amanhã eu vou estar pesado lá, vai chegar eu, vai estar o Maurício DTS, Detentos do Rap também, certo? Consegui arrastar para ir junto para fazer poesia. E o outro recado, o pessoal do Apoia-se que está perguntando da camiseta, vocês que fizeram a campanha do Apoia-se comigo, que além de assinar o livro, também assinaram a camiseta, mandem lá no recado do Apoia-se o endereço, por favor, porque a camiseta vai por outro correio, a camiseta não é envio módico. Então eu vou pedir para vocês enviarem o endereço no próprio correio que o Apoia-se, ele deixa lá para você falar comigo, sabe? Aquele de recado, vou mandar um e-mail para o autor e tal, então manda ali para mim o endereço que eu vou fazer uma lista só de camisetas. As camisetas estão ficando prontas, eu postei no Instagram hoje, ali nos stories. Nossa, muito legal ali, tem uma concept art da Thaís Vilanova e do Paulo Vidal, né? E é o desenho do Doug Firmino e recriado ali por eles. Não é que eles recriaram, eles pegaram a imagem e multiplicaram assim na camiseta, porque eu queria uma coisa diferente, eu não queria só a capa do livro na camiseta, né? E ficou um negócio bem legal, tá bom? Então vocês que apostaram aí no livro, que chegou, inclusive eu fiz um vídeo ontem, quem não viu o vídeo está aí no canal, pode conferir aí, fiz o vídeo, certo? Chegou o Dati Lófio do Gueto, meu livro de poesia, músicas e letras de rap, de rock que eu fiz, várias coisas, tá ligado? Então é um livro que eu estou bem feliz de ter lançado e o lançamento vai ser em abril. Então o pessoal que apoiou no Apoia-se vai receber esse livro a partir de segunda-feira, a gente está terminando de embalar hoje, certo? Então segunda-feira vai receber e vai vir com marca página bonitão também, exclusivo, ó. Só para quem apoiou aí no Apoia-se aí, agradeço muito. Essa campanha continua para poder apoiar o canal e mais para frente a gente vai colocar outra prenda, né? O Apoia-se é uma vaquinha, como diz nas quebradas. Ah, vamos fazer uma vaquinha para fazer um... é a mesma coisa, uma vaquinha para fazer livro. Então nada mais da hora que mandar primeiro para vocês, beleza? Mas vamos na Casa Poética, porque eu gravei esse vídeo principalmente porque no momento desse a poesia resistindo, né? O Rodrigo Siria, que é um cara muito engajado, que faz muita coisa legal. E ele está fazendo esse evento agora dia 7 de março, amanhã. Estamos chegando lá. Além de mim vai ter o Marcelino Freire, vai ter a Suzy. Rapaz, olha só isso. Vai ter o Binho, vai ter o Abel Santos Maier, o José Castilho, o Márcio Black, certo? E ainda vai ter a apresentação... apresentação entre o Copo e a Poesia com Lica Rosa, Mariana Félix e Patrícia Meira, beleza? A realização é do Salão Mesqueteiros, os caras são todos doidos, mano. Vai ter a Biqueira Literária lá, que vai vender os livros meus, do Marcelino, da Bel, de todo mundo que você está afim, do Binho também, entendeu? Então é um puta projeto legal a Casa Poética. Eu estou maior feliz pelo Rodrigo. O Rodrigo é um cara lutador e assim, Rodrigo, como a gente sempre fala, eles odeiam poesia. Então, abrir uma Casa Poética, nada mais perturbador para esses caras fascistas de extrema direita do que abrir uma Casa Poética para o povo. Rapaz, como eles conseguem? A pergunta desses caras é como eles conseguem? Eles estão lançando livro, eles estão fazendo poesia, eles estão fazendo sarau, estão fazendo evento, estão viajando, estão editando livros. Como eles conseguem? Nós conseguimos com muito amor no coração, beleza? Mas a fórmula, só quem nasceu do gueto sabe, a fórmula é só nossa. A fórmula nessa resistência, onde tantos autores estão desanimando, tantos autores estão fracassando, tantos autores e autoras entregaram as toalhas, aí falaram, ah, eu vou me jogar, nós estamos persistindo, porque para nós nunca foi fácil, a gente já era preparado para a guerra faz tempo, beleza? Então, ó, Casa Poética, amanhã, sabadão, grande inauguração. Se você não puder a inauguração, frequente a Casa Poética, fortifique esse projeto, beleza? Que vale muito a pena. E se prepara para o lançamento em abril, do Datilógrafo do Gueto, nós vamos lançar na loja da Onda Sul, comemorando 21 anos de Onda Sul, vamos lançar o livro lá e a camiseta, tá bom? É esse aí o recado, bom final de semana para vocês, e tamo junto, terrorismo literário, conexão Leste-Sul, é nóis! E aí E aí E aí